Eu sou Gerson Valles, tenho 20 anos, sou cofundador da Arte Valle, uma empresa que se envolve na internet. Atualmente o trabalho é de empreendedor e desenvolvedor lá dentro. Quero começar contando a minha história como empreendedor. Comecei aqui a 10 anos de idade, eu sempre fui independente, queria que a escola fazia divisão. Minha mãe e meus pais fabricavam chocolate, pegava uma caixinha, levava uma chocolate adentro e fazia o segmento. Tirava lá no caminho da escola, vendia para os alunos da minha sala. Durante um, dois, três, vendia para os alunos, você vende para a inspetora. Eu falei assim, vou vender para a diretora, aí ela vai colocar meu chocolate dentro da cantina e eu vou ganhar dinheiro e a gente vai ficar vendendo para a hora. O que aconteceu foi que, quando eu cheguei para falar do diretor, a diretora me foi e viu de vender chocolate na escola. Já acho muito, mas beleza. Aí eu continuei. Continuei nisso, parei de vender na escola, mas eu continuei vendendo para as outras pessoas e passou o tempo. Fiz um curso de computação porque eu tive um interesse de computadores. Nesse tempo, eu não tinha computador, mas eu sempre mexia no computador de outras pessoas e, mesmo sem ter computador, eu já sabia que eu manjava um pouquinho de informática. Fiz um curso e saí com certeza de computadores vizinhos, de amigos. Nesse tempo, eu ganhei uma vergonha até esse tempo. E o que aconteceu foi que eu ganhei uma pilha de computadores. Se ela estava atualmente naquele tempo, eu não tinha computador. Então, eu ganhei uma pilha de computadores e eu queria aprender a criar programas, via programas, via internet, para sistemas de computador. E eu comecei a aprender a programar. Mas eu não tinha tempo a programar, porque eu estudava de manhã, trabalhava à tarde numa pitanda e só estava tempo para mim. Então, fazia. Eu pegava um caderno, levava um caderno, programava um caderno, escrevia no caderno toda a programação, que era muito diferente dessa programação que eu fazia no caderno. Chegava em casa, passava no computador. E assim foi durante meses, assim, seis meses, quase um ano. E aconteceu que eu fui evoluir, fui aprendendo, estava jogando bola, que abriu braço cinco meses. E lá no médio estava com o meu pai, eu comecei a conversar com ele e falei assim, pai, tira uma ideia, vai lançar um projeto, e esse projeto vai ter todos os comércios de Hortolândia. E a gente vai ganhar muito dinheiro, porque cada comércio vai pagar um tanto. vai ser muito legal, a gente vai ter um novo Google. Nada a ver, Google, a gente está viajando. Vai, querendo, passa aí. A gente lançou isso aqui, ó, conversar Hortolândia. Foi um projeto muito legal, deu certo, a gente mudou isso muitas vezes e foi muito interessante, porque eu nunca trabalhava na internet e não sabia o que era empreender realmente. Mas quando eu lancei esse projeto aqui, eu consegui entender que empreender é um eterno aprendizado. Você começa a vender com os clientes, e os clientes começam a te dizer o que eles realmente precisam, e você vai melhorando isso, vai melhorando o seu produto, vai melhorando o seu negócio. E a gente lançou isso, e disso, fui aprendendo que o público de Hortolândia não precisava de um portal deles, eles nem tinham site. Eles precisavam realmente uma empresa que quisesse desaparecer a internet de forma mais poderosa. E aí a gente lançou a Marcos Vale, que é uma empresa que desenvolve esse sistema para a internet. Essa empresa, ela cria produtos pela internet, em cima das ideias de cliente, então a gente tem contato com o cliente, com empresas, e desenvolve produtos para elas na área da internet e direcimentos para elas. É muito interessante, e funciona muito bem atualmente aqui na região da Hortolândia, e no março inteiro a gente faz serviço. E o que eu aprendi nesse tempo empreendendo, até o momento, daqui a pouco o tempo, com 13 anos não aprendi muita coisa ainda, mas já pude definir que empreender e empreender é aprender e inovar, ou seja, você conhece o cliente, você começa a trabalhar, começa a aprender, e você cria algo em cima disso. É basicamente isso, aprender e inovar. Vou falar sobre o que é empreender. Quem sabe o que é empreender? Quem tem uma ideia assim embaixo? É o seu próprio negócio. Beleza. Ó, basicamente empreender, é o seu próprio negócio. Por mais que essas pessoas comecem a empreender, sem o seu próprio negócio, que é possível, elas vão deixar de ter o seu próprio negócio, porque é assim que torna mais tentado e mais fácil se empreender. O empreendedor, ele não tem limite, ele é livre para fazer o que ele quiser, ele é proativo, ou seja, ele corre atrás, ele busca conhecimento, ele vai atrás de clientes, ele busca produtos, parcerias, ele realmente faz acontecer. O empreendedor, como eu já falei, ele aprende e inova, ele é responsável pelo sucesso do seu. Ou seja, se ele não correr atrás, se ele não fizer, não vai ter quem faz por ele. Ou seja, se ele também fizer, não vai ter quem atrapalha ele. Ou seja, ele é realmente responsável pelo sucesso dele. Vocês querem ter o seu sucesso somente responsável vocês mesmos, sejam empreendedores, porque vocês vão poder ter o seu sucesso independente das outras pessoas. O empreendedor, independente de uma empresa, independente de um patrão, vamos lá. Empreender também é fazer a diferença, fazer a diferença na hora que você trabalha, fazer a diferença no mercado onde você trabalha, fazer a diferença para os clientes. Empreender é sair da forma das donas de conforto, ou seja, aquelas pessoas que estão acostumadas, ah, para mim está bom desse jeito, muitas vezes não tem isso. Não existe donas de conforto, não existe, tá bom. Tem que sair, tem que querer algo a mais, tem que ouvir o que é o agora, Empreender é fazer realmente o que gosta, ou seja, você faz o que ama, você trabalha no que quer e no que gosta. As diferenças entre o empreendedor e o trabalhador comum é bem visível, depende de outras pessoas, depende de outras pessoas, depende da empresa. O empreendedor já não, é independente para fazer. O empreendedor já não, é independente para o trabalhador comum que é liderado. O empreendedor, ele explora oportunidades, consegue enxergar o mercado, enxergar novas oportunidades, seguros para poder mudar para o mercado. Já o trabalhador comum não, ele tem que ter um vestido, ele tem que ficar naquela mesma coisa que a gente tem, sempre fazendo a mesma função, a mesma tarefa, impede ele de chegar no novo patamar. E submita isso. Os empreendedores são apaixonados pelo que fazem, e os trabalhadores comuns, eles realmente, né, fazem falar, nem gostam do que trabalha, nem gostam do que trabalha, nem gostam do que trabalha do que faz. Se gostam, não vem a hora de tirar o final de semana. Os empreendedores, ele está suministro, você, você suministra. Deve ser esse trabalhador comum, ele tem que tomar decisão. O trabalhador comum, ele não toma decisão, porque ele tem medo da discussão, que ele dá errado. Ele é um empreendedor, não. Ele é suministro, e isso pode fazer o que queira para o empreendedor. O empreendedor, nada mais, desvia valor para a sociedade. Já o trabalhador comum não, ele vai ter a mesma coisa. E, é claro, se não houver empreendedor, não vai haver trabalhador comum. É assim que funciona no mercado. Porque só há trabalhador comum, porque ele faz empreendedores que lançaram negócios, lançaram produtos, lançaram outras coisas que muita gente pode ver. O celular, reta, calma, são todos os empreendedores que lançaram isso. Então, vocês hoje vivem no mundo, é por causa do empreendedorismo. E isso é essencial para vocês. Por que empreender? Porque é satisfatório, traz satisfação, traz felicidade, é uma coisa muito boa, traz dinheiro à mão do prado, é uma coisa que dá dinheiro realmente, não dá dinheiro no começo, porque é uma coisa que é demorada para trazer dinheiro, mas, a longo prazo, ele se perdura muito tempo, a renda realmente vai no centro de frente do trabalho. Você começa, ganha naquele mês, e é todo mês que ganha repetido. Empreendedorismo nova. E você não começa ganhando os primeiros três dias. Mas após três primeiros meses, a gente começa a render, e essa renda vai aumentando exponencialmente. E você não tem limite. Espera aí, o mercado não te limita. Você é ilimitado, você pode explorar tudo o que quiser. Vamos lá, os tipos de empreendedores. Os tipos de estudos não devem, não? Sim. Se tiver alguma pergunta, pode mandar aqui. Se tiver alguma dúvida, você responde. Tipos de empreendedores. A gente tem quatro tipos de empreendedores. Um inventor, aquele que tem várias ideias e quer colocar no mercado. Se você tem várias ideias, pegue essas ideias. Vou falar mais para trás como usar essas ideias. Um empreendedor especialista, aquele que domina alguma área, que sabe nessa área e vai atrás de buscar algum negócio nessa área que ele trabalha, que tem especialidade. Se o empreendedor, por hobby, que ele faz uma atividade sempre, por exemplo, joga golfe ou joga dama, alguma coisa que ele tem por hobby. Então, muita gente sabe que é hobby. A gente sabe que é hobby. A gente sabe que é hobby. A gente sabe que é hobby. Beleza. E ele quer empreender nessa área, tem como empreender nessa área. E tem um empreendedor que quer esse empreendedor. É aquele que tem uma visão a mais de finanças e consegue aumentar o valor de uma empresa a partir do desenvolvimento dele. Então, ele vai, vai parceria com outras empresas e ajudando as empresas a crescer. Empreender com baixo custo. Hoje em dia, é possível empreender com baixo custo sem muito investimento, até mesmo zero de investimento. É possível você começar um negócio na internet, um negócio digital. Você pode usar, se você tem algumas formas de implementar um negócio na internet, você pode usar blogs, você pode usar vídeos, você pode usar programas de dados, você pode usar e-books, Facebook. Todo mundo conhece isso, né? Todo mundo sabe se é blog. Começar um negócio com blog. Hoje em dia, tem muitos milionários na internet que começaram principalmente com blog e com vídeo no YouTube. E-books são livros online, são a aula que a pessoa escreve e vende online. E programas filiados é uma forma que existe de a pessoa vender o seu próprio e-book junto com o e-book de outras pessoas. Isso funciona muito. Quem quiser saber mais aí, depois se diz a procura, a gente ajuda vocês. É muito interessante as pessoas por aqui, para estar trabalhando em investimento. O seu investimento é capaz de criar dinheiro, empreendedor que você gosta, dentro da internet. Funciona assim, você vai pegar uma das 4 tipos de escolhas, o blog ou o YouTube, você vai escolher um link, você vai escolher um mercado que você quer do lado, você vai escolher, por exemplo, moda. Você vai pegar moda e vai criar uma audiência de moda. Então, você vai escrevendo o seu blog sobre moda. No seu vídeo, você vai falar sobre moda. Ou no seu Facebook, você vai criar uma página que fala sobre moda. E aí, você vai criar essa audiência, vai começar a criar uma audiência, para trazer pessoas que querem o assunto sobre moda. E você vai começar a aprender com a sua audiência, saber o que ela quer, quem é ela, qualidade dela, que ela precisa, quais são os desejos, conheços dela. E a partir disso, você pode criar um produto que ela precisa, que essa audiência precisa. Então, a audiência vai te dizer que produto que ela precisa. Então, vamos supor um exemplo. Você vai criar um blog sobre moda, vai começar a falar sobre moda. E a partir disso, você vai começar a entender quem é esse público. Eu sou mulher de 20 a 35 anos, que são evangélicas, por exemplo, e querem comprar saias na moda. Então, você vai entender que ela quer um produto que seja uma saia na moda. Então, você vai dar esse produto para ela, vai mostrar. Vocês comprariam esse produto? E elas vão dizer que comprariam. Você fabrica esse produto e vende para sua vida. E você aprende, e assim volta tudo de novo, e você vai produzir os produtos, vem para a audiência e aprende com esse produto, o que as pessoas querem realmente. E você consegue lucrar pelas atividades. Alguma pergunta? O que artística é assim? O que os problemas são vocês, e personalizem essas coisas. Com esses problemas provenientes? Você vai fazer as coisas verd1000 anos. Porque o que eu tenho que ficar então aqui no poder? Porque os problemas não são me e congregadores. Então, eu comecei, na verdade, comecei na internet, e aí veio o meu irmão junto também, mas meus pais, que a ver que eles estão aqui, eles trabalham com o meu irmão hoje, principalmente, e os pais também, que a ver que eles estão em uma cidade, eles funcionam, e eles já trabalham com a gente. Então, eu já fiz muita palestra, muitos personagens, assim, eu não gostaria de fazer um personagens presencial aqui no meu Deus. Por exemplo, tem uma história muito conhecível, inventar, por exemplo, pessoa que inventou o celular, pessoa que inventou a lâmpada, pessoa que inventou o carro, vou pegar a pessoa que inventou o carro, é Henry Ford, ele é o único que inventou o carro, ele inventou o carro e viabilizou isso, para não poder gerar renda, para ele vir no buraco. Ele mudou o mundo, entendeu? É, porque inventar o carro é complicado, é que a gente tem muita coisa, então é mais fácil de inovar do que inventar. Então, às vezes, tem muita, os inventores atualmente são mais inovadores do que inventores, mas existem inventores também. E atualmente você está inventando ou você está inventando? E atualmente você está inventando ou você está inventando? O produto tem volta de investidores e testes dessa forma aqui. E aí a gente vê se os aviados podem ver, é aviados para se mover. E aí já é assim. um milhão de acessos, como que eu vou ganhar a partir disso? Então, o YouTube tem uma... eu não sou bem lembrado o nome, por exemplo, o Felipe Neto, o que o Felipe Neto tem? Muita gente conhece o Felipe Neto. Ele lançou o Paramake. Paramake é uma rede onde só tem youtubers, youtubers são pessoas que fazem vídeos para o YouTube. E essa rede tem... as empresas vão nessa rede e colocam propaganda. E aí você vem em cima de propaganda. Por exemplo, você já viu naquele YouTube que você está passando aqui, parece que você vai ver embaixo dele. Ou a pessoa no vídeo vai lá e fala, você está assistindo uma empresa no vídeo. E aí é dessa forma que eles estão ganhando. Ou seja, você está acessando, mas eu acho que ele tem que ver uma coisa para trás. Porque, às vezes, você na entidade que quer ver o cliente, tem lá um anúncio enorme desse tipo. É assim que eles entendem o dinheiro. E também que eles falam sobre alguma coisa e depois eles criam um produto, né? Da audiência de serviço e vendem. Faz uma apresentação no vídeo e vende. Eles colocam vídeos lá, eles fazem dúvidas, eles fazem dúvidas, eles fazem dúvidas.